E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Matheus Gonçalves aqui Uma nova, um novo, novo jovem aí, novo talento do Flamengo, né Eu vou reagir um vídeo aqui do Bolado, CRF, então dá uma passadinha no canal dele também Se inscreve lá, tem vários vídeos sobre jogadores do Flamengo e tal, que é geralmente o que eu trago aqui pro canal secundário, né Então partiu, pessoal, chequei seu like aí, vamos ver se esse moleque é abusado mesmo, se esse moleque é bom mesmo E é nóis Ele já saiu metendo e eu tô aqui, né Beleza, beleza, beleza Primeira jogadinha aqui, tirou de dois ali, fácil, né Contra o Vasco aqui do tamanho, pô, o moleque tribulou seis pessoas de uma vez Caraca, irmão Botando na corrida aqui Meteu uma caneta ali, cacete, esse moleque começou esse vídeo como, né Olha lá, ó Tomou uma caneta ali, meu otário Aqui contra o Fluminense também, passando por quatro Botando na velocidade, né Cortando pro meio aqui, costurando Costurou três ali Caraca, ele parece ser bem rápido ali pela ponta, né Muito abridoso também Bom cruzamento aqui, assistência, né Ó, contra o Vasco, passando pelo primeiro Costurou o segundo Puta, que golaço, irmão Que isso, rapaziada Que golaço, hein Esse moleque que tava jogando aí nesses jogos do Carioca Eu nem vi, cara Eu nem vi, irmão Caraca, ele meteu no elástico aqui, bro Olha Que isso, ainda fez o gol no final Pô, ainda meteu uma cavada no final Pô, o moleque é diferente, hein, mano Cacete, meteu mais um elástico aqui, cara O moleque é um psicopata do elástico, cara Caraca, rapaz Eita, mais um Três elásticos seguindo aqui, mano Pô, o moleque dominou a arte do elástico Vai meter mais um Olha lá Caraca, o moleque é maluco Meteu já quatro elásticos aqui, cara Pô, irmão Isso é muito da hora de ver, cara Porque a gente vê pouco isso, mano Tipo Beleza, vamos ver os grandes jogadores da base aí Eu vejo vários vídeos aqui Trago pro canal vários vídeos, né Mano, a gente não vê um moleque metendo cinco elásticos aqui igual a ele Um ou outro até acontece Mas cinco? Tá maluco, irmão Lindo drible aqui Pô, esse aí tem potencial pra jogar no profissional, hein, cara Vou falar na moral Esse aí, pô Bota esse moleque aí pra jogar no Carioca Eu vou te falar que Mete os quatro gols no Vasco, irmão No mínimo Aqui, ele sai costurando todo mundo Igual se fosse todo mundo Né Parece que ninguém tá querendo marcar direito Ele só sai costurando todo mundo, ó Protegendo a bola aqui Linda pedalada De novo aqui Mais um Ele fica jogando naquele cantinho ali, né Difícil tirar a bola dele, mano Brasileirão Sub-17, né Eita, vem tendo mais uma caneta aqui De novo, ó Carregando pro meio Fez o drible Evitou a saída aqui agora Lindo drible de novo O moleque é muito rápido Aí caiu no chão ali Sem necessidade, né Meteu na Meteu na Até uma Meia lua ali, né Mais uma boa joga Ei, caraca Esse moleque é maluco, velho Ele é maluco, mano Que que é isso, rapaziada Que que é isso, rapaziada Olha esse moleque Já meteu até Passe de letra Deixa eu ver aqui É, eu acho que ele não jogou não, né Ele tava no banco No jogo contra o Volta Redonda Esse Matheus Gonçalves Ele acabou não jogando Contra a Portuguesa Eu acho que ele É, ele também não jogou, mano Pô, deixa o maluco jogar aí, cara O maluco é sinistro, cara Nossa Senhora Que golaço é esse Olha lá Caraca, irmão Que golaço Pô Pô Nossa, que coisa horrível Isso aqui, hein Mas Aí, na moral Esse gol é horrível, né Mas o Pô, será que ele não tem espaço aí No Carioca, não? Esses dois jogos aí Que o Que o pessoal da base jogou Ele tava no banco, né Mas ele acabou não jogando O que será que aconteceu Pra ele não tá jogando, mano? Parece que ele é realmente Pô, o craque do time, né Bom, eu não acompanho também Então não sei, né Às vezes, pô Às vezes o Lázaro lá Que também, ó Também é bom, né Teve um pessoal que pediu Pra eu assistir esse vídeo aqui Desse moleque na base Inclusive por isso que eu tô trazendo, né Ah lá De novo mais um elástico, cara Eu tô te falando Esse cara é maluco Ainda fez a jogada perfeita, né Ah lá, ó O pior que o elástico Que ele dá É muito eficiente, né, cara Acho A maior parte das vezes Que a gente viu ele dando elástico aqui Deu certo Encaixou bem na jogada E ele conseguiu passar pelo maluco Sensacional, mano São todos os jogadores Que a gente vê isso não, cara Linda bola aqui Boa jogada Costurou todo mundo Olha lá, de novo O maluco é uma máquina de costura, cara Ele é uma máquina de costura Na moral Igual aquela que é Igual aquela que a tua avó tem, mano Enfim De novo puxando Puxando, puxando Mais um drible rápido Aqui dentro da área Saiu driblando De novo Passou por 3 Aqui É muito comum, né Ver jogada que ele passa por 3 4, 5 Olha lá Igual essa daí Acabou sofrendo pênalti ainda, né Passou por 2 Fácil Linda bola ali, mano Contra o Palmeiras Aqui também Jogando muito bem Linda jogada ali No espacinho bem Nossa senhora Caraca, irmão Acho que é um dos moleques Mais habilidosos Aqui que eu já vi na base Porque a gente vai ver Highlights de outros Garotos aí absurdos Tá, Hendrick Esses caras aí O próprio Outros jogadores Aqui do Flamengo Da base do Flamengo Eles não são tão 5 5 estrelas de skill Assim Igual ele é Não, mano Esse maluco Ele é 5 estrelas De skill E acabou, mano Tá ligado? É caneta todo jogo É elástico O cara faz de tudo, irmão O moleque é muito liso Match goal também, né Acabou que esse aí Não deu certo O maluco até fechou A perninha ali Pra não tomar caneta, né Não sei se vocês perceberam Ali o maluco Tava marcando ele Enfim, rapaziada Sofrendo falta Aqui também Nossa Deixou o maluco O maluco Deitou no chão De uma maneira, irmão Linda bola aqui também Deixadinha Ele botou lá na gaveta Aproveitando aqui De novo É isso, rapaziada Vai acabar aqui o vídeo Dos últimos highlights Aqui Mano Sensacional, cara Na moral Joga realmente Muito esse moleque Que futuro Que ele tem Na moral Que futuro Que esse moleque tem Mas enfim Tamo junto então Rapaziada Não esquece de deixar Aquele seu like Comenta aqui embaixo O que você acha Do Matheus Gonçalves Se você quiser Se inscrever lá no canal Do Bolado CRF Também o link Vai estar aqui embaixo Na descrição E se tiver mais Alguma sugestão aí De garoto da base Pra eu dar uma olhada Deixa aqui embaixo Na descrição Fechou? É nóis então Tamo junto Um grande abraço Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau